Perguntar-lhes como é que eu estou Não é quanto basta Querer saber a quem estou Não é quanto basta E dizeres para que morir É um estranho contraste Nada mais para ligar a mim Tu nunca me amaste Um telefone para dizer Como vai a vida E mais quero-te sem querer Minha alma ferida E assim rola a minha tua amor Um pássaro ferido Que não esquece o teu amor Estranho e proibido Deixa-me só por um dia Deixa-me só por um dia Minha fria companhia Minha fria companhia Desacerta o atual Ficarmos amigos No teu jeito natural De enfrentar os perigos Sem saberes que dentro em mim Em da e de ashala Que não perdoe Seu futebol Em da de ashala Deixa-me só por um dia Deixa-me só por um dia Minha fria companhia Minha fria companhia Deixa-me só por um dia Deixa-me só por um dia Minha fria companhia 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 Minha fria companhia